Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Mais uma poderosa oração da meia-noite. A meia-noite, a oração da meia-noite é aquela oração que nós pedimos para o Espírito Santo nos visitar enquanto nós dormimos. Enquanto nós estivermos dormindo, a palavra de Deus que está aberta aqui na minha frente, ela diz que Deus abençoa seus filhos enquanto dormem. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer é antes de dormir fazer uma oração e pedir para Deus a visitar. E esse horário agora é um horário espiritual muito, muito forte. É um horário, no mundo espiritual, eu ensino sempre aqui, datas, números, horários têm uma força muito grande. E a meia-noite é o horário que Deus quebra as grandes correntes na vida da vida daqueles que oram e que isso aconteça com você nesse momento. A minha oração nessa madrugada é para que o Espírito Santo venha te visitar para abrir os teus olhos. Isso aqui é muito sério e muito importante. Eu senti da parte de Deus de fazer essa oração minutos antes de entrar aqui. Porque muitas vezes está acontecendo coisas na sua frente. Está acontecendo maldades contra a sua vida na sua frente. Mas o seu coração bom e continue assim não é capaz de entender que alguém que está dizendo que te ama, que gosta de você, está preparando algo de ruim contra você. Existem pessoas que estão aqui nesse momento abrindo a porta de casa para alguém que acha que é amigo. Mas ali é o inimigo disfarçado de amigo. Deus vai mostrar. A Bíblia diz que Deus revela o oculto e o escondido. Eu sinto da parte de Deus que tem pessoas que irão dormir. O Espírito Santo vai visitar. E quando esse dia amanhecer, Deus vai começar a te mostrar coisas. Deus vai começar a te mostrar situações que estão ao seu redor. E você não está percebendo. Deus vai te mostrar maldade. Porque a maldade muitas vezes está no coração da pessoa. E você não conhece o coração da pessoa. Você conhece e você vê pelo que a pessoa demonstra. E tem pessoas que estão sorrindo para você. Dizendo que te ama. Dizendo que, sabe, você é irmã, é irmão. Uma pessoa que eu gosto muito. Mas no coração ela está tramando ou desejando mal contra a sua vida. Essa madrugada, Deus vai te visitar com a unção da revelação. Porque quando você amanhecer, seus olhos vão começar. Depois você vai lembrar do que eu estou falando nessa madrugada. Deus vai revelar o oculto e o escondido. Escreve aí abaixo como eu vou te ensinar. Porque o nome disso é legalidade. Senhor, me revela o oculto e o escondido. Escreve aí abaixo dessa forma. Senhor, me revela o oculto e o escondido. Aleluia. Pede a Deus isso. Aquele que pede, recebe. Diz a Bíblia. Aquele que busca, encontra. Você que está entrando aqui pela primeira vez, não é à toa. Saiba disso. Não é à toa, não é coincidência. Deus quer te mostrar algo. Ele quer tirar as escamas dos teus olhos para te mostrar algo que você não está percebendo. Por isso, ele trouxe você aqui para receber essa oração. Você que está pela primeira vez, quer deixar o seu nome escrito aqui, registrado, para sempre que eu entrar aqui, seu nome ser abençoado, apresentado a Deus, três vezes ao dia. Então, você clica aqui abaixo, ó, na palavra inscrever-se. É gratuito. Quando você clicar na palavra inscrever-se, o YouTube escreverá seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Amém? Você verá que a oração só fará, só trará coisas boas na sua vida. Peço também às minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Por favor. Tá bom, ovelhas queridas? Antes de orar, eu gostaria de pedir aqui a todos que estão comigo aqui agora, você pode compartilhar com cinco pessoas que Deus te use, que Deus te mostre pessoas certas que estão precisando de receber agora, nesse horário, essa oração. Deus vai te usar para abençoar essas pessoas e depois elas vão te dizer aquela oração que você me enviou, Deus me mostrou algo que eu não estava vendo ou percebendo. Você pode fazer isso? Deus te mostrará exatamente quem são essas cinco pessoas agora. Por favor, compartilhe, ovelha querida. Quando elas entrarem aqui, já vão entrar no momento que nós estivermos orando. Tá bom? Nós vamos agora orar. Aleluia. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nessa madrugada, eu tenho um pedido a te fazer. A tua palavra diz que o Senhor revela o oculto e o escondido. Então, meu Deus, eu te peço, revela, meu Deus, para a tua filha. Revela para o teu filho. Mostra aquilo que está oculto aos seus olhos. Mostra aquilo, meu Pai, que está acontecendo na frente dela. Na frente dele. E ele não está percebendo a maldade, a armadilha, o laço. Mas, nesta madrugada, Pai, o Senhor há de visitar, Espírito Santo. O Senhor há de nos visitar enquanto nós estivermos dormindo. E quando nós acordarmos, tudo o que está em oculto aos nossos olhos, nós começaremos a entender e a enxergar. Meu Pai, nosso Deus, eu te peço que cada filho e filha que está, neste momento, recebendo esta oração, todos que estão entrando aqui pela primeira vez, que o Senhor venha, meu Pai, visitar, nessa madrugada, no momento que eles estiverem dormindo. Visita, Pai. Visita e abre os olhos. Revela o oculto e o escondido para cada um dos Teus filhos. Levante uma das Suas mãos e repita assim comigo. Espírito Santo, me visita no sono dessa madrugada e me dá a revelação de tudo aquilo que está em oculto e escondido em minha vida e meus olhos não estão observando, não estão enxergando. Eu entrego a minha vida, o meu futuro em Tuas mãos. com muita fé, eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. O Espírito Santo há de te visitar no sono dessa madrugada, pode ter certeza. Depois você vai, você vai lembrar dessa oração. Você que entrou aqui no momento da oração, está pela primeira vez, que Deus te abençoe, receba essa oração e tome posse. Se quiser deixar o seu nome escrito, registrado, para que venha ser apresentado a Deus três vezes ao dia, é o número de vezes que eu entro aqui, você que está pela primeira vez, clica aqui abaixo na palavra inscrever-se, tá bom? Seu nome será escrito e apresentado a Deus todos os dias, três vezes ao dia. Eu peço também a todas as minhas ovelhas que antes de sair compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te use nessa madrugada. Dorme com Deus, o Espírito Santo há de te visitar e assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.